Fala pessoal, aqui é o Carlos Martins e no episódio de hoje, por que que o meu robô não operou tanto na primeira semana de janeiro? Bom, vamos lá. Os robôs operam com inteligência artificial ou com regras fixas. Então, aqui no Trader Gráfico a gente tem dois tipos de robôs. Você tem um robô que opera com inteligência artificial que vai ficar procurando padrão que já aconteceu com lógicas que já aconteceram e que deram certo para replicar. Esses padrões, esses robôs são o Carlson V1, Carlson C1, Carlson C3, aquele IA, que é de inteligência artificial. Tem um monte de robô que opera com inteligência artificial, inclusive o próprio Trader Autobot C1, Trader Autobot V1. Você tem o Autobot, que é o nome da plataforma, e você tem o Trader Autobot C1, que é o de compra, e o V1, que é o de venda. São robôs, todos que operam com inteligência artificial. Basicamente, eles têm diferentes algoritmos que fazem a mesma coisa. Eles olham todo o histórico que a gente tem, a gente tem histórico de mais de 10 anos de robô, eles olham todo o histórico que a gente tem, vê lá o volume, vê lá a oscilação, vê lá o que que deu certo, a época do ano, tipo um monte de parâmetros que eles olham. E com isso, eles procuram coisas que já funcionaram no passado, estatisticamente comprovadas, que tem várias operações que funcionaram no passado, para replicar no dia. Isso dá muito certo, a gente vem vendo isso no Trader Autobot desde a metade do ano passado. Isso está funcionando, é uma coisa legal de funcionar, mas quando você tem alguns padrões diferentes de mercado, como por exemplo, a gente teve aqui a mudança de presidente, o mercado se comportou de uma forma diferente. Então, o que que a gente tem aqui? No gráfico de cima eu tenho o dólar de 30 minutos, no gráfico de baixo eu tenho o mini índice de 30 minutos. Então, o que que a gente tem? Eu estou colocando os dois aqui para a gente fazer um paralelo dos dias. Daqui, para trás é 2022, desse patamar aqui, para trás é 2022. Daqui, para frente, 2023, nos dois gráficos, tanto nesse como no de baixo aqui, 2023. O que que você consegue ver? Eu deixei aqui a autoanálise ligada, com o gráfico traçando os triângulos para a gente analisar, tá? Então, o que que você consegue ver aqui? Primeiro, tem muito mais figura traçada em dezembro do que aqui na primeira semana. Muito mais figura também no índice traçado em dezembro do que aqui na primeira semana. Quando você tem lógicas que não dependem de inteligência artificial, como eu falei agora há pouco, independente do gráfico estar nitidamente diferente na primeira semana de janeiro do que estava antes, aquelas figuras, aqueles robôs, eles vão operar só a matemática. Por exemplo, média móvel. A média móvel não está nem aí, se o padrão mudou aqui de um dia para o outro, de uma semana para a outra. Cruzou as duas médias lá, deu uma oscilação X que cruzou as duas médias, vai dar sinal. Vai dar sinal, vai funcionar. E nessa semana, todos os robôs que foram robôs de sinal puro, de matemática pura, deram bastante sinal. E eu vou mostrar aqui os que deram bastante sinal. Quem não deu sinal essa semana, é o que todo mundo opera, são os robôs do TG Autobot. Os robôs do TG Autobot, de inteligência artificial, deram pouco sinal. Isso não quer dizer que eles deram prejuízo, pelo contrário. Fechou a semana com lucro na maioria deles, quase todos praticamente, e com lucro melhor do que nas semanas anteriores de dezembro, que ele estava operando todo dia. Então, isso é importante a gente ver. Não é porque ele não operou três dias dos cinco dias da semana, que ele está com algum problema. Pelo contrário, ele operou alguns dias, dois dias, e teve lucro acumulado nesses dois dias. Foi bom. Não é ruim. Então, vamos dar uma olhada nisso daí que eu estava falando. Vou vir agora para o site, certo? Vamos lá. Lembra do meu ponto 3 de barra Autobot? Você está falando toda hora? Meu ponto 3 de barra Autobot. Se você clicar no meu ponto 3 de barra Autobot, certo? Esse aqui, você vai cair nesse site aqui agora. Nesse site aqui agora, você tem aí como começar. E aqui no meio tem um passo único, que é o que a gente faz para escolher o robô hoje em dia. Você escolhe um robô para operar. Então, vou escolher aqui o robô de 40 mil, que está no limite daquele combo de 40 mil, que é o combo que muita gente escolheu para operar aí nos últimos meses. Então, está uma galera operando com inteligência artificial de 40 mil reais. O que a inteligência artificial de 40 mil reais fez? Ele vai abrir aqui o histórico para a gente. Então, olha assim o histórico. Está operando com 40 mil reais. Precisa depositar 5.400 na conta. Beleza. Está aqui o saque médio de 1.900 por mês. Stop loss do dia, 400 reais. Com meio dia 38. Aí, de stop loss, só opera até meio dia 38, depois não opera mais. Aqui são o histórico dele. A gente pode ver que ele está na máxima histórica aqui, de acumulado. E aqui a operação desse ano dele. Então, o que aconteceu aqui na operação de janeiro? Ele operou dia 3, dia 4. Dia 5, dia 6 não operou. Certo? Dia 2 não operou. Dia 3, dia 4. Mil reais num dia, menos 25 no outro. Na soma dos dois dias, deu mil reais. Então, na primeira semana ele ganhou mil reais. Com aqueles 5.500, 400 depositados, ele ganhou mil reais. Nas semanas anteriores, se a gente descer aqui, você pega aí na última semana de dezembro, ele já ganhou 200, 350, certo? E na semana anterior, ó, 1, 2, 3, operou todo dia. Tomou 400, 700, aí foi de novo para 600 e perdeu mil, depois ganhou 1.600 no último dia. Acumulou 600 reais em uma semana. 600 reais em uma semana, operando todo dia. E nessa primeira semana de janeiro, ele ganhou mil reais, operando só dois dias. Então, não está ruim. Agora, o que acontece se você quiser operar uma carteira normal? Uma carteira que não é o do Autobot. Vou voltar aqui, certo? Vou voltar aqui naquela página que eu estava antes. Descendo um pouquinho mais, você pode usar aqui o Autobot como fonte de informação. Então, ele te dá uma carteira só de 10 mil fixa, que é baseada nas escolhas do Autobot. Então, isso aqui é legal, você pode escolher lá o meu.trade barra Autobot. Se eu botar um número no final aqui, 10, 40, 90, pode usar também 20, 30, 50. Pode usar o valor que você quiser, tá? De 10 até 100, vai de 10 em 10. Autobot 10, por exemplo. Meu.trade barra Autobot 10. Ele vai te direcionar para a melhor carteira até 10 mil reais. Então, você pega a melhor carteira até 10 mil reais, está operando com um monte de robô de triângulo aqui. Vamos ver. Olha que belezinha. Essa é uma carteira fixa. Só que essa carteira é a carteira que a gente está escolhendo agora, tá? Pode ser que daqui 2, 3 dias não seja mais essa, por isso que tem o link lá para a gente escolher. Essa carteira operou no dia 3 apenas, também ganhou 193, certo? Essa carteira aqui também operou no dia 3 apenas, mesmo que o robô fixo, ela operou no dia 3 também. Quer ver? Vamos dar uma olhada no outro que eu estava pensando aqui. 40 mil. Vamos pegar uma carteira de 40 mil fixa, então. Vamos ver quantos robôs ela tem lá dentro. Essa aqui já tem um robô de inteligência artificial, está vendo? C1 e V1. Tem um montão também, ela está uma cacetada aqui de robôzinho. 40 mil reais. Ela já deu operação praticamente todo dia, está vendo? Operou dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Ganhou 500 reais. 580 reais. Então, ela fez um monte de operação. Ganhou 800 no dia 3, aquela do autobot ganhou 1 mil, basicamente com a mesma quantidade de dinheiro de margem. A diferença é que o autobot calcula quanto você pode usar de margem depositada na corretora bem menor do que essas carteiras fixas. Então, o autobot com 5 mil fez o mesmo resultado que essa aqui com 40 mil. Pedindo que 40 mil faz. Então, é óbvio, é por isso que todo mundo está operando no autobot. Você vê que tem a configuração, o outro que operou pouco, ganhou super pouco. O autobot operou pouco, ganhou muito. E esse aqui que operou muito, ganhou menos do que o autobot. Ganhou e precisa de mais dinheiro depositado. Então, por isso que a gente fica fazendo o mantra lá do 0.3 de barra autobot, 0.3 de barra autobot. Porque ele realmente funciona muito bem. E você não tem nenhum problema. O que aconteceu foi que na primeira semana, realmente, o padrão aqui da mudança de presidente, da mudança de volatilidade, fez com que os robôs de inteligência artificiais encontrassem menos sinais. Mesmo assim, eles encontraram e deu lucro. Tá bom? Então, é isso aí. O vídeo vai acabar aqui. E depois a gente vai gravar. Essa semana eu vou gravar outros vídeos com mais informação para vocês.